O Rodrigo Cordeano com o Marcão, gol número 1, 2 marquinhos, 3 Bruno Costa, 4 Preto Costa e o 6 é o Gerson. O meio de campo tem o João Paulo com a camisa do número 5, o Rodrigo Paulista com a 7, o Bruno Moreno com a 8, a 11 é do Diego Palinha. Lá na frente o Diego Capela com a 10, a 9 do Leandro 9, é o time do Josué Teixeira, o tricordiano do Sul de Minas. Você prefere ver o Alisson na esquerda, Henrique? Prefiro, acho que ele tem mais facilidade para fazer a finta, levando para o meio, para tentar uma finalização ou um passe. Do que fazer a finta, levando para a linha de fundo. Os torcedores do tricordiano ficaram pedindo falta, o árbitro entendeu que não houve. Um volante mais fixo, outros dois que saem mais. No caso do Cruzeiro, isso é até menos definido, os volantes têm liberdade para todos os três. Tanto o Sanches Minho, quanto o Romero. Olha só, fez a falta. E o Henrique, os três podem aparecer na frente, desde que os outros dois se atendem para a cobertura. time de três corações, jogando o campeonato em primeiro. O Codiano não pode permitir isso, naturalmente, está jogando contra um adversário mais técnico, não pode dar espaço para chutar. E o Cruzeiro, por outro lado, tem que investir exatamente nisso. Gosto do jogo do Cruzeiro. Já há algum tempo não finaliza. Começou finalizando demais e agora teve uma quedinha nesse sentido. Tem que manter. Boa jogada ali do Gerson. Olha só, bela jogada ali, para cima do Lucas Romero, estreante da noite. O Gerson foi jogador do Fluminense. Um dos jogadores que tem passagem por times entre os 12 maiores do futebol brasileiro. Não teve muito destaque, tinha se destacado no América, foi para o Fluminense. Não conseguiu uma sequência, mas já jogou em time, time grande. Sanchez Minho no cruzamento. O Bruno Costa falhou feio e deu sorte que a bola chegou até o Gerson. Já tenta o Leandro López. Agora a bola chegou no chão para o Leandro López, que não conseguiu fazer o passo no meio para o Rodrigo Paulista. Conduz a bola, Alisson, Fabrício. O cruzamento é para o Willian. A bola chegou para o bigote. Chegou também o Gerson para tirar. Naquilo que ele dominou, ele tentou ajeitar para bater, né? O Gerson foi mais esperto. Fabrício lá pelo lado esquerdo, bateu para o gol. E a bola chega no Gerson, tenta puxar o contra-ataque do Tricodino, mas ele olha lá para frente e só vê o Leandro López no meio de dois zagueiros. Por isso ele esperou para ver se alguém chegava e ganhou o arremesso lateral. Gerson para a cobrança, refugou. Refugou de novo. Gerson bateu para o gol e o Fabio acompanhou. De frente para a marcação, o Willian com o preto na frente dele. A bola tocou no Gerson, voltou ali com o Fabiano. Abertura pelo lado direito, bola com Arrascaeta. Ele encara a marcação, tenta passar. Gerson está com ele. Arrascaeta do lado da área. Tem Sanches Minho pedindo bola. Camisa 7 do Cruzeiro domina. Tem um Gerson na cola dele. Tenta passar. O Gerson levou a melhor. Mas o lateral é para a equipe do Cruzeiro cobrar. Está com vontade aí o Marcinho, hein? Abriu na esquerda a bola com o Gerson. Gerson no cruzamento para o Leandro López. Posição irregular marcada. Pelo menos vai dormir líder o Cruzeiro, né? Fabiano. Ganha escanteio Cruzeiro. Cruzeiro e Atlético começaram a rodada como líderes. Capela abre buscando o Gerson. Gerson olha para a área. Preferiu o passe na direção do Arcanjo. Juninho, Arcanjo. São dois na marcação. Por isso ele começou mais atrás com o Gerson. Capela busca a tabela com o Leandro López. Capela chegou para o Rodrigo. O Fabrício estava completamente esgarrado dos outros jogadores de defesa. Marcando o Júnior Lemos. E o Marcinho e o Leandro López em cima do Bruno Rodrigo. A gente começa aí com a escalação do Tricordiano. Do Paulo César Catanós. Goleiro Marcão. Camisa número um. Lateral direito o Rodrigo Paulista tem a camisa dois. Na zaga pelo lado direito tem o Nilo com a três. Preto Costa com a quatro pelo lado esquerdo. Lateral esquerdo é o Gerson. Camisa meia dúzia. Meio de campo. São cinco jogadores. João Paulo ali. O volante principal. Camisa cinco. Do lado direito tem o Bruno com a camisa oito. Lado esquerdo o Diogo Capela com a camisa sete. Ali na armação Juninho, Arcanjo. Com a dez e o Marcinho com a onze. Lá na frente, né? É o homem da definição. Léo Guerreiro. Camisa número nove. Tá aí o Tricordiano. E fica, né? Uma umidade subindo com muito calor. A temperatura dá uma sensação muito maior do que os 31 graus. Por exemplo, que estão registrados aí. Jogo esticado na frente ali. Chegou o Marcinho, tocou no meio. Diogo Capela abriu aí pro apoio do Gerson. Cruzamento vem pelo alto. Toque de cabeça ali na... Volta de novo pro Marcinho. Mata no peito. Pra quem? Gerson trabalhando com o Juninho. Recebe de volta o Juninho. Abre o jogo até o Nilo. Toca na frente pro João Paulo. Aliás, é o Moreno. João Paulo tava mais selecado pelo setor esquerdo. Aí o Gerson busca o jogo, olha. Outra vez aí o Gerson. Olha a boa jogada do Gerson. Isso que pode se equilibrar. Tocou pro Marcinho. A bola batida e a defesa do João Ricardo pra escanteio. Marcinho custou ir na bola. Talvez reveja o lance. Se ele vai na bola, ele não tinha nenhum impedimento. Tá lá. Ele deu uma travada. Se ele chega na bola, talvez chegasse melhor ângulo pra essa finalização. Preto Costa. Gerson tá do lado. Passa pra ele. Ele olhou pra frente e viu lá na esquerda o Marcinho. Aí o Marcinho puxou pro meio. Ali falando o Y um pro outro. Não foi nada não. O Vitor se atirou nesse lance. Gerson. Passa o jogo pro ataque. A bola... Sem espaço. Aí o Marcinho tomou. Pablo foi pra cima, quase fez a falta. Aí o Marcinho ofereceu... Aliás, o Marcinho não. Era o Gerson oferecer o corpo. E sofreu a falta. Vamos jogar! Vamos jogar, tá bom. Você sabia que o Sport TV terá 16 canais... Em HD, hein? Nos Jogos Olímpicos Rio 2016? Chances frente à defesa do Tricordiano bem fechada no segundo tempo. Que ele desse condição de levar perigo ao gol do Marcinho, né? Tricordiano tá levando essa vitória com méritos pelo que fez, principalmente no primeiro tempo. Trabalhou a bola com o Juninho Arcanjo. Abriu pela esquerda com o Gerson. Gerson faz o domínio de novo para o Juninho. Juninho dominou. Marcação forte do sistema defensivo do Boa Sport. Vai ganhando o lateral mais uma vez a equipe do Tricordiano. Vai cada vez andando um pouco ali, igual o jogo de dama. Tentou ali com o camisa número 6. Agora Gerson que vai fazer o arremesso lateral para a equipe do Tricordiano. Movimentação. Tentou ali em profundidade para o Leandro Love. Wallace na marcação. Ela bate por último no jogador da equipe do Tricordiano. Vai carregando a bola. Tentou o Helder. Passou. Veio buscar Bruno Felipe. Faz o domínio. Na boa jogada trabalhada. Foi Fominha. Poderia ter tocado. Perdeu a bola. Melhor para Gerson. Jogador do Tricordiano. A capela recuou para o Preto Costa. Preto Costa trabalha pela esquerda. Ali com o jogador. Gerson trabalhou um, dois com o Juninho. Juninho dominou. Vai carregando o Gerson. É engraçado, Hernani Vitor. O Gleikon, ele não é de dar investido de bola. Não quebra a bola. Ele sempre toca curtinho. Daqui a pouquinho você comenta. E vai estar tocando ali aqui do Tricordiano com o Leandro Love. Mais uma falta na partida. Jogo bastante truncado. Várias faltas já nesses 30 primeiros minutos de jogo. E o Tricordiano parte para cima agora, Márcio. É, e vem o Tricordiano para o lado esquerdo com o gesto. Tentou o passo para o Leandro Love. Invadiu a grande área. Na finalização, por cima das barras. Falta ali no meio campo. Tricordiano continua atacando. Boa esporte, pressionando. Mas, por enquanto, placar igual aqui no Melão. E vem o Galo pela lado esquerdo com o Juninho. Tentou o cruzamento para o Leandro Love. Vai saindo ali o goleiro Gleikon. Tá certo. Então vamos lá, então. Olha o Gerson fez o levantamento lá em cima. Gleikon. E vem o Tricordiano ali com o Leandro Love. Vem recuado um pouquinho. Tocou a bola para o jogador, que é Gerson. Vai carregando a bola. Passou por um, passou por dois. Abriu para a ponta esquerda ali com o Leandro Love. Leandro Love faz a inversão aqui para Marquinhos. Chegou até se for, dominou. Mas perdeu o tempo de bola pelo lado esquerdo de defesa da equipe do Tricordiano. Agora se com o Gerson. Gerson faz o domínio. Vem trabalhar com ele. Leandro Love atravessou a linha central do gramado. De novo para Gerson. Na boa, está velhando o Galo Tricordiano. Vai embora o Gerson. Ninguém para o moço. Ninguém para o moço. Agora parou com falta. Léo Baiano por baixo ali. Fez a falta em cima do atleta do Galo Tricordiano. Gerson. A falta sinalizada. Vai pintar chumbo grosso contra o setor defensivo do Boa, Marlon. Subiu mais que ele o marcador Marquinhos da equipe do Galo. Chegou com o Gerson. Ele está machucado, mas vamos que vamos. É bom jogador. Passou por um, passou por dois. Vai embora o Gerson. Ninguém segura. Tentou o passe para o Leandro Love. Para o lado esquerdo. Invadiu a grande área. Pintou o cruzamento. Mas forte demais. Forte demais para a sorte do Boa Esporte. E azar do Galo. Que parou ali. Agora se tenta a jogada aqui na direita com o Nininho. O Nininho tentou ali a bola no meio campo. Perdeu o time do Boa Esporte com o Leandro Love. O Leandro Love tocou ali para o grandalhão Marcinho da equipe do Galo. Abriu pela direita para a esquerda com o Gerson. Gerson chegou, pintou o cruzamento. É o Marcinho, o grandalhão ganhou a bola sobre o Leandro Love. Na finalização, bateu o guardo. Gol! Do Galo! Do Galo! Do Galo! Amém. 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 Gerson, de vela, menina, ela está no tricordiano. Ela sai pela linha de fundo, escanteio, e aí a lá. É o Gerson ganhou na corrida, ainda conseguiu descolar o escanteio. A bola explodiu ali no defensor. Bola para fora, ali de fundo. Escanteio para o tricordiano. Pode surgir o gol agora, Samuka. O Gerson ganhou na corrida, ainda conseguiu descolar o escanteio. É o gol, é o gol, é o gol. Torcida Galofúria, a nossa esquerda, batucada comendo quente aqui no estado de Ediria Zadex. Carnaval, com vitória do Atlético, o tricordiano até o presente momento. O que entregou o seu ponto de vista para esses primeiros minutos do segundo tempo? Eu acho que o tricordiano hoje aqui sai da vitória. Tem uma jogada de muita surpresa ainda. Tem um parancado na pauta que o tricordiano domineu, domineu, ali o Leandro. Leandro se sentou pelo setor esquerdo, articula bem o lance para Jorge, de novo para Leandro. Leandro recolheu, domineu, levantou, partiu da minha lua da grande área.